O Amuleto Vamos ler Qual o livro que a gente vai ler agora? Deixa eu ver qual é esse Era Uma Vez Era Uma Vez? O Amuleto O Amuleto Chamada o que? Assim papai É Uma Vez Então lê papai Lê Lê Era Uma Vez É Uma Vez Acabou Acabou? Então pega outro É esse? Ou não? Então Acabou? É de princesa esse? É esse, filho? É esse, papai! É esse! É esse! Vamos ler, então! Ué, acabou? Fez! O sapo! O sapo? E esse qual é? Coincente! Clique